Olá, mentes criativas, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, eu vim trazer a parte 2 de customização do seu Notion, agora trazendo os widgets, que seriam ferramentas externas que você pode incorporar dentro do seu Notion para deixar ele mais bonito ou para dar uma funcionalidade extra que você acha que é relevante para os seus dashboards. Eu tenho 3 opções aqui que eu vou mostrar para vocês. A primeira já está aberta, é essa daqui, é o Widget Box. E o site, vocês podem ver aqui em cima, widgetbox.app. Então, como é que ele funciona? Todas elas têm versões gratuitas e têm versões pagas, tá? Nessa daqui, a versão gratuita funciona com 5 widgets. Quais são os widgets que vocês têm? Ele está bem divididinho aqui por essas abas. Então, você tem todos os relógios, os de clima, os de calendário e por aí vai. Então, todos eles aqui. Você tem essas opções de relógio, de calendário, essas opções de colocar o clima. Veja que algumas delas já aparecem aqui. A opção de você fazer upgrade, porque elas não estão disponíveis gratuitamente. Quais são as que estão disponíveis gratuitamente? São essas três aqui de cima. E as outras, ó, aqui de baixo, tá? Então, vocês têm essa barra de progressos aqui de anos, dias, meses, semanas. Uma seleção de frases e countdown. Você também pode incluir um botão aqui dentro do seu notion. Você decide que você quer um link específico e quer transformar esse link no botão. Você cria o botão aqui, coloca o link e ele vai ser incluído lá no seu notion. É como se você tivesse um botão dentro do seu notion. Tá? Esses são os gratuitos, só que você só pode criar cinco gratuitamente. Vocês podem ver que ele tem aqui a minha mensagem, dizendo que eu só tenho dois sobrando na minha conta. Porque o que eu criei nele foram os básicos aqui. O reloginho e dois calendáriozinhos que eu estava trabalhando. Eu gosto muito desse reloginho aqui, que é aquele estilo relógio flip. E tenho esse do calendário aqui, que eu também acho bem legal. Ele deixa você customizar todas as cores, tá? Nesses widgets aqui você pode mudar todas as cores. E aí eu coloquei eles meio que pra testar e eu ainda uso esses widgets. Eu não sinto falta dessas versões pagas aqui, honestamente. Porque eu vou mostrar outras opções que deixam você criar coisas desse tipo. E eu acho que os gratuitos aqui atendem bem. O único problema é que você só tem possibilidade de criar cinco. Então isso seria uma limitação, a menos que você queira pagar aqui mensalmente pra poder usar o serviço. Mas se você achar que cinco é suficiente, Eu acho que é suficiente porque se você criar um calendário, você pode replicar ele pra várias páginas. Se você criar um reloginho, você pode replicar em várias páginas também. Então você consegue usar em diversas situações o mesmo item que você criou aqui. E como eu disse, eu só estava interessada mesmo nessas opções visuais que me deixam criar um calendáriozinho com cores que eu quero. E o relógio com as cores que eu quero também, tá? Então tem essa opção que pode atender em algumas necessidades a vocês. A segunda opção que eu quero mostrar pra vocês, eu acredito que é a mais popular, acho que foi uma das primeiras a aparecer, é o Indify, que é essa aqui do cantinho. E o site é o indify.co, tá? E nela você tem muito mais opções. Quando você entra, vai aparecer um botãozinho aqui no topo pra você fazer o seu cadastro ou pra você fazer o seu login. Quando você faz o login, ele abre aqui nos widgets que você já criou. E eu já mostrei pra vocês como você pode criar uma visualização do seu Google Agenda de uma das suas agendas. Eu tenho duas aqui. Tenho um countdown para aniversário. E tenho uma barra igualzinha àquela que a gente viu agora há pouco na Widget Box. Mas eu acho essa daqui, eu não sei, eu gosto mais dela por algum motivo. Acho ela mais bonitinha. Mas você tem opções de frases, você tem opções do clima, que você pode usar gratuitamente, mas ele tem algumas opções que você vai ter que fazer upgrade pra poder usar, tá? Por isso que tem esse botãozinho aqui, ó. O calendário também. Você pode usar gratuitamente, mas tem o botãozinho upgrade, quer dizer que tem algumas funcionalidades que você não vai conseguir usar. O básico já é bem legal, vocês podem dar uma testada aí. Vocês vão ver que é bacana. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Então, eu fiz um exemplo aqui. Deixa eu entrar nele pra vocês verem. E o que ele faz é, você consegue entrar com a sua conta do Google, escolhe qual é o seu calendário aqui nessas opções do lado, e ele vai mostrar aqui, ó, o seu calendário. Ele cria essa visualização. E você pode até, ó, mexer pra ver como é que ele vai ficar em tamanhos diferentes no seu Notion. E vai ter a visualização de agenda, de dia, de semana, de mês também, tá? E vocês podem atualizar aí baseado no que vocês querem. E, né, mexer aqui no tamanho pra vocês verem como é que vai ficar lá dentro do Notion, né? Lá dentro a gente pode mexer no tamanho também. Aqui ele deixa fazer isso pra você ter uma visualização. É um dos que eu acho mais completo, se não o mais completo em relação a opções que você customiza bastante as coisas. Deixa eu voltar aqui e mostrar as opções que vocês têm, né? Então, eu mostrei aqui. Vocês podem ter frases, a barra de progresso, o clima, o calendário. Esse volume 2 são apenas grupos de widgets que, se eu não me engano, são meio que o que eles foram criando. Então, eles criaram os primeiros, que são esse volume 1, depois criaram o volume 2 e a gente tem o volume 3 e, ó, e tem mais pra chegar ainda no volume 3. No volume 2, você tem o contador aqui, que parece um roletinho de números. Você tem o countdown pra fazer, que nem eu fiz aqui, né? Contar o tempo até uma certa data. Reloginho. E vocês podem fazer uma galeria de imagens que tem opções para fazer upgrade, tá? Vocês têm uma versão gratuita, mas tem opções pra fazer upgrade. Todos eles têm versão gratuita. Esses que não têm o botãozinho de upgrade é porque são 100% gratuitos. E os que têm o botãozinho significa que você tem uma versão que eu acho boa o suficiente, eu acho legal. E se você quiser uma a mais, algumas funcionalidades extras, ele tem essa versão paga. E aqui você também pode criar botões, tá? Então, esse aqui é o Indify, é um dos que eu mais gosto. Eu crio bastante coisa aqui e eu não encontrei limite nele. Então, eu acredito que ele não tenha limite, não avisa de limite em lugar nenhum. Você pode usar ilimitadamente e eles ganham dinheiro aqui nesses que tem o upgrade, se você quiser fazer o upgrade, tá? E o terceiro que eu quero apresentar pra vocês é esse, o Apption.co. Também, em todos eles, vai aparecer um botãozinho no topo lá pra você fazer login ou cadastro. Você pode dar uma olhadinha. Nesse daqui, você tem muito mais opções, tá? Pra usar. Você tem bastante opções aqui. E você pode escolher o que é que você quer fazer. Então, se você tiver um código HTML, tá? Não é exatamente um widget, né? É um widget, mas não é um widget que funciona no Notion. Nem todos os widgets funcionam perfeitamente quando você copia no Notion. Mas tem alguns que vêm com o formato HTML, você pode converter aqui e ele cria. Vocês têm aqui o clima, Spotify. Você pode criar um link do Spotify, um link do Google. Um contador do Pomodoro. Tem um reloginho aqui, ó, do tipo Flip. Um calendário da vida que seria aquelas barrinhas que eu mostrei pra vocês antes. Pra quem curte astrologia, tem como fazer os charts, né? Os birth charts aqui. Ó, mais um de Pomodoro. Você pode criar um whiteboard, que é basicamente você botar um quadrinho pra desenhar dentro do Notion. Fases da Lua, também pra quem curte astrologia ou que trabalha com alguma coisa que as fases da Lua têm alguma influência. E tem outras opções aqui com outros serviços, ó. Por exemplo, pra eu colocar mapas mentais, Pinterest, colocar GIFs. Enfim, você tem, ó, você pode explorar aqui. Eles têm muita opção. Eles são bem ricos de opção, tá? Não dá pra você fazer tantas configurações assim, dependendo de qual widget que você pegar aqui, que você quiser usar. Mas eles têm bastante opções e provavelmente você vai achar alguma coisa que te agrada. Isso daqui, combinado com a parte 1 que a gente já lançou há um bom tempo atrás, vai ajudar você a criar um dashboard no Notion que seja agradável, confortável, receptivo e que faça você querer voltar pro seu Notion. Porque isso é uma coisa que eu sempre comento. Você faz o seu sistema funcionar, beleza. Cria ele, ótimo, no Notion. Essa é a primeira fase. Faz ele funcionar. Depois você tem que deixar bonito, porque você tem que voltar pra ele. Se você não quiser voltar, se você se cansar dele, se ele não for atrativo a você, você vai parar de usar e aí foi, de fato, tempo perdido criar tudo aquilo pra chegar nesse ponto. Pra mim, deixar o meu Notion bonito, deixar ele decorado, deixar ele não só funcional, mas com bom design, me ajuda muito. Por isso que eu trouxe essas ferramentas pra vocês aqui. Espero que vocês tenham curtido, deixem o like aqui no canal. Se você não for inscrito, se inscreva, deixe um comentário aí do que você achou do vídeo, de que outras ideias você quer ver aqui no vídeo, de dúvidas que surgiram pra você sobre esses widgets ou alguma pergunta que você quer fazer pra mim sobre o Notion. E a gente pode abrir uma discussão aqui nos comentários. Até o momento, eu tô conseguindo responder todos os comentários. Se você mandou algum comentário, eu respondi esse comentário de alguma forma. Eu vejo vocês no nosso próximo vídeo. Aproveitem aí a dica e até lá, mantenham-se criativos.